Fala, Render People! Vamos para mais um vídeo quentinho aqui do canal do Off3D Academy. E hoje a gente vai falar de plugin, tá? Eu amo plugin, amo script, qualquer coisa que deixe a vida mais fácil, né? Que agilizem o processo, porque a gente tem que concordar numa coisa, né? Por mais que eu goste muito de usar o 3D Studio Max, muitos trabalhos acabam sendo repetitivos de certa forma, né? E às vezes até é impossível de fazer assim na unha, né? Como eu costumo falar. Então, plugins, scripts, eles são realmente essenciais para atuar em alta performance com arquivis. E quem vai te mostrar hoje os melhores plugins para modelagem é o nosso especialista Luciano Souza, tá? Ele é o nosso expert em modelagem aqui do Academy e se tem um cara que modela rápido e com qualidade, é esse cara. Então ninguém melhor para falar sobre isso, né? Então já deixa o seu like aqui e bora para o vídeo. Fala galera! Hoje eu vim trazer para vocês uma lista com 10 plugins e scripts voltados para a área de modelagem. Alguns deles nós podemos utilizar para objetos bem específicos, então eu não considero que são obrigatórios. Mas eu admito que são plugins bem legais de se usar. Porém, tem alguns plugins que considero importantíssimo que você utilize no seu fluxo de trabalho diário. Dessa forma você vai aumentar muito a sua produtividade na hora de modelar qualquer tipo de objeto. Beleza? E se você gostar desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Então bora para o vídeo. O Poly Damage é um plugin que nos permite adicionar danos e imperfeições a objetos de uma maneira muito simples. Onde você consegue controlar a quantidade de dano, a quantidade também de detalhes que esse objeto vai ter. E além disso, o plugin possui um randomizador desses danos. Então dessa forma nós podemos ter vários objetos com danos e imperfeições diferentes uns dos outros. Isso nos traz um nível de detalhe e realismo absurdo para a nossa cena. Você consegue encontrar esse plugin aqui no site da SeedTrader. Atualmente ele se encontra por um preço de 49 dólares. Você tem aqui algumas imagens e vídeos que você pode estar consultando a forma como o plugin funciona. E tem também algumas descrições aqui de todas as alternativas que o plugin proporciona. Você pode ficar à vontade para ver se vale a pena para você. O Spline Flow é um plugin muito poderoso que nos permite criar objetos paramétricos complexos com bastante facilidade. O plugin cria esses objetos através de splines. Essas splines nós que definimos o formato inicial dela. Então essas splines fluem de um lugar para o outro e seguem um caminho específico que nós também podemos configurar. E isso nos permite criar esses objetos paramétricos que são muito complexos de uma maneira muito simples. Você consegue encontrar esse plugin aqui no site da Key Studio, que é a criadora do Spline Flow. Ele atualmente está no valor de 40 dólares, a versão Pro, porém você tem uma versão gratuita que tem algumas limitações. Então se você descer aqui a página, a gente pode ver que essa versão Lite, que é a versão gratuita, ela pode conter apenas duas formas e não pode ser animada. Então essas são as limitações. O Weaver é um script que nos permite criar facilmente padrões de modelagem de tecelagem, como um chapéu de palha ou um cesto de roupas, por exemplo. Ele utiliza as faces dos objetos para distribuir esses padrões e além disso ele nos permite modificar suas configurações para que nós possamos criar diversos resultados diferentes. Com ele nós conseguimos criar uma modelagem complexa de uma maneira muito simples. Você consegue encontrar o plugin Weaver aqui no site da Gumroad. Qualquer uma das versões que ele traz ele se encontra por 14,99 dólares. Você pode ver aqui na parte de cima também algumas imagens do funcionamento desse plugin. Também tem alguns vídeos demonstrando como ele funciona. Você pode ficar à vontade para dar uma olhada. O Copy and Paste é um script que nos permite selecionar e copiar objetos de outra cena aberta do 3DS Max. É bem útil quando temos um objeto modificado de uma forma específica em um arquivo e queremos copiá-lo para outra cena, sem ter que salvar um novo arquivo desse objeto selecionado. Isso nos permite ter uma maior agilidade na hora de importar objetos para dentro do 3DS Max e tudo isso de uma maneira simples e rápida. Você consegue baixar esse plugin aqui no site da Script Spot. Ele atualmente se encontra gratuito. Então basta clicar aqui nesse link, você vai fazer o download dele. E aqui tem um passo a passo de como fazer a instalação dele. É bem simples. O Vertex Cleaner consegue limpar vértices inúteis do seu modelo 3D. Ele é bem útil, por exemplo, ao importar arquivos do SketchUp, que geralmente contém vértices em pontos que não são necessários. E isso deixa a nossa malha desorganizada, além de deixar o arquivo mais pesado. Ele é um script bem simples de se usar. Você também consegue definir o ângulo que ele irá selecionar esses vértices. E assim você consegue ter um maior controle dos vértices que serão deletados. O Vertex Cleaner você consegue também baixar aqui no site da Gunroad. Então você tem um vídeo explicando o funcionamento da ferramenta de uma forma um pouco mais detalhada, para você entender ela. E o preço, você consegue definir qualquer valor que você queira. O mínimo é de 1 dólar, mas se você quiser colocar um valor maior, se você achar que é um preço justo para ajudar o desenvolvedor, você pode ficar à vontade. O Arctviz Tools, na verdade, é o criador de uma série de plugins muito úteis para modelagem. Então eu resolvi trazer para vocês esse pacote de plugins, por eles serem bem semelhantes nas suas funções. Nós temos, por exemplo, o Aluminum Window Generator, que nos permite criar janelas de diversos tipos, de maneira muito rápida e precisa. Pois conseguimos configurar as dimensões de uma maneira muito simples. Temos também o Sliding and Stating Door Generator. Ele nos permite criar portas de correr, e assim como nas janelas, nós podemos criar alguns modelos diferentes, e também conseguimos definir as dimensões desses objetos. Nós temos também o Glass Door Generator, que serve para criar portas de vidro, onde também é possível definir alguns estilos, além de definirmos as suas dimensões. Um outro plugin que eu também acho bem legal é o Road Markings Generator. Ele possui decals de sinalização de trânsito, para inserirmos, por exemplo, em um asfalto. Então ele possui vários modelos diferentes, além de ter também diversos blocos prontos de sinalização, como semáforos, placas, brades, enfim, vários elementos que nós utilizamos nas modelagens urbanas. E também tem o Kitting Cabinet Generator. Ele possui diversos blocos de armários, cubas, torneiras, portas de armário, e tem até alguns materiais prontos para que você possa aplicar nesses objetos. Além desses, tem mais alguns plugins criados pela Artivist Tools, que são bem interessantes. Então vale a pena você dar uma pesquisada sobre eles também. Todos os plugins da Artivist Tools, vocês também conseguem baixar aqui no site da Gunroad. Vocês podem dar uma olhada em todos os plugins que eles criaram. E eles se encontram aqui num valor entre 5 e 30 dólares. O Floor Generator é um plugin para criação de pisos. Com ele nós podemos gerar pisos de diversos tipos e tamanhos. Ele cria placas de pisos individuais, ou seja, cada piso se torna um elemento diferente. E isso é perfeito para fazermos o mapeamento utilizando, por exemplo, o Corona Randomizer. Ele cria pisos apenas em superfícies 2D planas. Lembrando que cada face precisa estar separada uma da outra para não ter erros. Nele nós podemos definir largura, comprimento, espaçamento entre pisos, altura do piso, bordas chanfradas, além de diversas outras configurações. Ele é perfeito para aquelas cenas bem próximas de piso, onde você precisa ter um nível bem grande de detalhes. O Floor Generator pode ser baixado aqui no site da CGSURS. Ele atualmente custa 29 euros, apenas uma licença, tá? Você pode definir aqui o número de licenças que você deseja. Ele também possui uma versão gratuita, porém essa versão gratuita possui apenas um tipo de padrão de piso. E descendo a página aqui você consegue ver todas as configurações que o plugin traz. E para que serve cada uma delas. Cara, esse plugin é muito bom, né? Muito bom mesmo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo um pouco mais sobre ele, tá? E tá aparecendo agora um card aqui em cima de mim, né? Então, depois desse vídeo, porque ele não acabou ainda. Mas se você quiser aprender mais sobre isso, é só clicar no card que apareceu aqui para você assistir ele depois. Fechou? Vamos continuar aqui com os plugins para modelagem de 3D Studio Max. O Assembly Tool é um conjunto enorme de scripts e ferramentas reunidos em um lugar só. Sério, tem ferramenta que não acaba mais. Com esse plugin, você tem acesso a uma variedade de funcionalidades. Incluindo transformação inteligente de objetos, montagem rápida de cenas, manipulação de texturas e materiais também. Renomeação em lote, gerenciamento de camadas e grupos, gerenciamento de cena, pintura de objetos, dispersão, randomização, otimização, simulação física e muito mais. Não devo ter falado nem 10% das ferramentas que esse plugin traz. Sério, é muita coisa mesmo. O Assembly Tool pode ser baixado também aqui no site da Script Spot. Ele atualmente se encontra gratuito. Então, basta clicar aqui no link e você já vai fazer o download dele. Lembrando que ele funciona apenas nas versões de 2020 a 2023 do 3S Max. O Rail Clone é um plugin muito poderoso para o 3S Max que simplifica a forma que você cria e manipula objetos paramétricos. Ele é projetado especialmente para simplificar a criação de padrões repetitivos, como trilhos ferroviários, estradas, cercas e também até arranha-céus. Com o Rail Clone, você pode criar facilmente uma variedade de elementos complexos. Simplesmente definindo uma série de regras e parâmetros. Ele oferece uma variedade de estilos e presets pré-definidos para ajudar a acelerar o processo de criação. Além de permitir a personalização completa para atender necessidades específicas do nosso projeto. Uma das características mais poderosas do Rail Clone é a sua capacidade de distribuir e adaptar automaticamente objetos ao longo de caminhos complexos como curvas e superfícies irregulares. Isso significa que você pode criar facilmente padrões precisos de uma maneira muito mais rápida do que os modos tradicionais de modelagem. Além disso, ele oferece um conjunto de ferramentas de edição e controle que nos permite fazer ajustes finos e refinamentos em tempo real. E isso nos proporciona uma flexibilidade gigantesca, além de agilizar muito o seu fluxo de trabalho. Então, resumindo, o Rail Clone é uma ferramenta simplesmente incrível que simplifica a criação de padrões repetitivos e oferece um controle completo sobre o processo de modelagem. Permitindo que você crie modelagens complexas de uma forma muito simples. O Rail Clone nós conseguimos baixar direto aqui no site da iTunes Software. Aqui no site nós temos todas as descrições do que o plugin faz. Temos vídeos de apresentação do funcionamento desse plugin. Então, você pode ficar à vontade para dar uma olhada no site. Você consegue também encontrar alguns tutoriais de como funciona, de como utilizá-lo. Então, tem vários vídeos de demonstração, de explicação. E aí, quanto ao preço, você consegue ver aqui na parte de baixo da página, no final dela. Você pode baixar o Rail Clone gratuitamente, porém ele possui algumas limitações. E caso você queira a versão Pro, você vai ter que desembolsar aí um valor de 240 euros. Porém, esse valor, a licença é perpétua, tá? Você paga somente uma vez e tem ele para o resto da sua vida. O Cine Software é uma ferramenta incrível que pode otimizar demais o seu fluxo de trabalho. Ele oferece uma série de ferramentas poderosas que abordam várias áreas do processo de criação 3D. Nós temos, por exemplo, o Forensic, que é uma ferramenta de limpeza e otimização que permite detectar e corrigir problemas, como geometrias desnecessárias, colapsar objetos. Ou seja, aqueles objetos que têm vários modificadores adicionados nele, o Forensic consegue colapsar esses objetos para que eles virem um Edit Poly. De uma maneira bem rápida, porque ele faz isso de um modo geral, né? Ele pega todos os objetos. Além disso, ele pode encontrar texturas perdidas, remover vírus do 3ds Max, né? Que geralmente causam alguns problemas na nossa cena. E essas ferramentas não só melhoram a eficiência do seu projeto, mas também podem resultar em arquivos mais leves e um melhor desempenho durante a renderização. Nós temos também o Scrib, que é um conjunto de ferramentas voltados para splines. Com ela, nós podemos atachar linhas por cor, por layer, por linhas selecionadas. Conseguimos também deletar linhas sobrepostas, fechar linhas abertas. Além de várias outras opções, e isso ajuda a economizar muito tempo de trabalho. Uma outra ferramenta que eu também considero essencial para o seu dia a dia é o Sculpt, que é uma ferramenta voltada para polígonos. Da mesma forma que o Scrib, nós podemos atachar por material, atachar por objetos selecionados, por layers. Podemos também explodir objetos por faces, por elementos, também por material. Além de várias outras ferramentas úteis para o nosso dia a dia. Então, resumindo, as ferramentas do Cine Software, elas são indispensáveis. Para qualquer artista 3D, que quer ser eficiente e produtivo. Com essas diversas ferramentas de limpeza, organização, iluminação e modelagem que o Cine Software traz para a gente. Nós podemos elevar a nossa produtividade em níveis simplesmente absurdos. Lookings da Cine Software podem ser baixados diretamente aqui no site da Cine. Basta vir aqui em preços. Então, aqui você consegue ver os valores e também cada uma das ferramentas que cada um desses planos trazem. Por exemplo, aqui em Free, que são as ferramentas gratuitas, você consegue o Forensic e o Scatter. Aqui no Ignite, você consegue um valor de R$12,50 se você pagar anualmente. Então, esse valor é mensal. Se você quiser pagar a cada mês, esse valor sai por R$15,00. No caso, essa moeda aqui é a Libra Esterlina. Aqui você tem os detalhes desse plano, todas as ferramentas que ele traz. E se a gente for converter, por exemplo, esse valor anual mensal, seria R$150,00 no ano. Convertendo aqui, daria aproximadamente R$80,00 por mês, se você adquirir o valor anual. Então, você pode dar uma olhadinha para ver qual plano vai te agradar mais. E essa é uma ferramenta que eu considero essencial que você tem. Beleza? E aí, galera, qual foi desses plugins aqui que foi apresentado que você mais utiliza? Ou qual deles, de repente, que você ainda não conhecia, mas já quer começar a usar? Comenta aqui embaixo, tá? E se você quer aprender a usar algum desses plugins em específico, uma aula sobre ele, então comenta aqui também, que assim a gente pode o quê? Se preparar para poder criar um vídeo especial sobre esse tema para você, beleza? Obviamente, você precisa o quê? Está inscrito aqui no canal, né? Para ser avisado quando os próximos vídeos saírem. Inclusive, esse que você vai sugerir aqui. Então, verifica aí se você já está inscrito e se o sininho está ativado, fechou? Então, olha só, gente, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.